Olá, este programa tem o apoio da Ultrafarma, que além de vender medicamentos mais baratos realmente, tem uma parte das suas vendas revertidas para a evangelização. O programa Encontro com Cristo agradece o carinho do seu Sidney Oliveira e a importante contribuição da maior farmácia online do Brasil. Loja Encontro com Cristo, aqui você encontra todos os livros do Padre Alberto Gambarini. Bíblias, livros sobre família, juventude, orações, espiritualidade, Papa Francisco e muitos outros. Na loja Encontro com Cristo, você também encontra medalhas, imagens, quadros, lenço de Nossa Senhora, crucifixos, CDs, DVDs e muito mais. Adquira os produtos pelo site lojaencontrocomcristo.com.br ou pelo telefone 11-4667-4353, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Produtos que evangelizam. Loja Encontro com Cristo. Conectando você a Deus. Olá, eu sou o Padre Alberto Gambarini e nós estamos nos encontrando por causa da vontade de Deus com toda a certeza. Você quer estar comigo o dia inteiro? Acompanhe-me também através das minhas redes sociais. Santa Faustina diz, Oh, como é grande a misericórdia de Deus, que toda a alma a glorifique. Rezemos a oração de Jesus misericordioso. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Hoje eu quero convidar você a olhar para o Monte Calvário, para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Loucura para aqueles que não creem, mas sabedoria para aqueles que têm Deus no seu coração. E por que olhar para a cruz? Simples. Porque ali na cruz nos foi dado o milagre dos milagres. Que milagre? Jesus não morreu por morrer. Ele não foi condenado por engano. Mas ali, Ele tomou o meu, o seu, o nosso lugar. Sobre Ele caíram os nossos pecados, fraquezas, vícios, doenças, medos, inseguranças. E ali, Ele morreu a nossa morte. E Ele nos deu a sua vida. Por isso, São Pedro aqui, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 24, ele diz, Carregou os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por isso, por suas chagas, fomos curados. Quando você estiver sentindo o peso do pecado, que parece que não quer sair. Quando você estiver dominado por uma fraqueza, uma tentação, um vício, uma enfermidade de qualquer ordem, e você se sentir, nesta hora, perdido, perdida, lembre-se da cruz. E lembre-se, aquilo que está fazendo você sofrer, foi colocado ali. E Pedro disse, pelo seu sangue, nós fomos curados. Isto significa, o sangue de Jesus é o remédio que nos cobriu, e continua nos cobrindo. E por quê? Porque o sangue começou a jorrar lá no Monte Calvário, e continua jorrando nos altares, onde se celebra a Eucaristia, e ali nós recebemos uma aspersão a cada Eucaristia deste sangue que cura. Por isso, eu creio que neste momento, o Espírito Santo está colocando você diante da cruz de Jesus, como o bom ladrão que foi salvo, como o soldado romano que olhou para Jesus, colocou a sua lança, mas uma gota de sangue caiu no seu olho, e ele foi curado. Senhor, eu creio neste momento, que você que se sentia perdido, está sendo salvo. Deus está te visitando. Eu creio que você que está doente de qualquer tipo de doença agora, pelo poder do sangue de Jesus, está sendo coberto com este remédio poderoso. E o Senhor está te abençoando, como a palavra promete. Somente creia e receba. O palco hoje, de frente com Jesus, me vinha muito forte no meu coração, que é muito gratificante a gente ser sócia do Encontro com Cristo, pela oração do Padre Alberto Gabarini, que isso ajuda a gente. E eu gostaria, no meu coração, que vinha para que essa assembleia toda soubesse disso. Você tem sido tocado pela mensagem de Jesus no nosso programa? Então eu estendo a minha mão para você. Ajude-me, ajude-me a manter no ar o programa Encontro com Cristo, com quanto você puder ajudar. E assim, eu vou continuar entrando em sua casa com esta mensagem de benção. A bênção da água, com o Padre Alberto Gambarini Quantas pessoas não acreditam na existência do demônio? Porém, ele é real e ele age tentando nos afastar de Deus. Quero hoje rezar por você, para que o Deus Todo-Poderoso afaste da sua vida se existir todo o malefício, como promete Jesus em Marcos 16, 17. Estes milagres acompanharão aqueles que crerem, expulsarão os demônios em meu nome. Entremos na capela de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias nesta intenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora eu vou pedir que o Deus Todo-Poderoso abençoe esta água que você vai beber e você também vai aspergir em sua casa e outros lugares para afastar toda a influência do mal. Deus maravilhoso e Deus bendito, eu peço a tua bênção sobre esta água para que todos aqueles que dela beberem possam experimentar a libertação se existir de todo e qualquer malefício. Beba um pouco desta água e depois faça a aspersão no lugar aonde você está. Receba a bênção contra os malefícios que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, afaste da sua vida todos os malefícios, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Você está procurando respostas para suas dúvidas pessoais ou para críticas que são feitas à doutrina católica? Você deseja respostas da escritura, da tradição e do magistério? Então, o livro certo é este que eu estou lançando. Católico sem dúvidas. Um livro que irá iluminar as suas dúvidas e irá mostrar a beleza de a gente ser católico. Adquira o livro Católico sem dúvidas em qualquer boa livraria católica perto de você ou ligue para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site encontrocomcristo.com.br É o livro da hora! Comece o dia se alimentando da Palavra de Deus. Receba todos os dias o Evangelho do Dia com o Padre Alberto Gambarini nas redes sociais, Facebook, Instagram, Padre Alberto Gambarini, YouTube, Canal Encontro com Cristo, Spotify, Padre Alberto Gambarini. Cadastre para receber por WhatsApp 11 9-5771-2329 e também no Telegram, Padre Alberto Gambarini Oficial. A Palavra de Deus renovando sua vida. A mensagem de hoje falou ao seu coração, trouxe bênçãos? Você está com o seu celular perto de você? Então abra a sua câmera, faça uma doação usando o QR Code que está aqui ou use a nossa chave Pix. Porque assim eu vou continuar chegando em sua casa. Obrigado pela sua doação.